Olá pessoal, estou passando aqui agora para desejar a todos os meus amigos um feliz Natal e um próspero Ano Novo desejar que 2020 seja bem melhor, que nossos sonhos se realizem, que tudo de bom aconteça na nossa vida que as nossas forças e as nossas esperanças sejam renovadas em Cristo e que nós nunca venhamos a esquecer o verdadeiro e real significado do Natal Natal é Jesus Cristo nascido para vir salvar a humanidade como está escrito lá em Isaías, Emmanuel, que quer dizer Deus conosco e que nós possamos ter essa consciência de cristianismo que Deus é tudo, sempre